A propagação da pandemia colocará mais de um bilhão de pessoas em quarentena. Se você está trabalhando em home office ou foi afastado do seu trabalho ou estudos, por algum tempo seu mundo se resumirá essencialmente à sua casa. Apesar de difícil para todos nós, esta pode ser uma grande oportunidade para compreendermos melhor quais são nossos impactos em nossa grande casa comum, o planeta Terra. Veja, qualquer ação que você toma na sua vida pode trazer algum tipo de dano à nossa casa. A quantidade de água que você usa, o lixo que você descarta, os produtos que você consome, a maneira como você limpa seu lar, prepara sua comida. O que você faz individualmente na vida doméstica tem reflexos de maneira coletiva em todo o planeta. Você pode até pensar que os danos causados apenas na sua casa não são tão grandes. Mas lembre-se, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, se todos pensarmos que nosso impacto é pequeno, ao fim, continuaremos a prejudicar nosso patrimônio natural e os recursos que são vitais à nossa sobrevivência. Por isso, o Observatório de Justiça e Conservação está lançando a série Sua Casa Nosso Planeta, para trazer melhorias, sugestões de atitudes que você pode fazer aí da sua casa, mas que podem salvar o nosso pequeno e pálido ponto azul, como dizia o astrônomo Carl Sagan. Para começar, vamos propor um exercício. Agora que as idas ao mercado estão cada vez mais restritas, comece a tomar mais consciência do seu consumo, desde comida, produtos de limpeza, brinquedos, eletrodomésticos, tudo. Quanto você realmente precisa consumir e quanto você utiliza apenas para se sentir bem ou por mero costume. Aquilo que você não sentir mais a necessidade de consumir agora, durante a quarentena, talvez deva reconsiderar sua necessidade de utilização quando tudo isso passar. Vale muito lembrar agora dos 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. O primeiro passo é repensar. Antes de efetuar qualquer compra, reflita se é realmente necessária tal aquisição. Se você não está comprando por impulso, talvez você até consiga reaproveitar algo que já possui. Avalie quais os danos este produto causa ao meio ambiente ou à sua saúde. O segundo é recusar. Recuse produtos que vêm em embalagens não retornáveis. Prefira as recicláveis, como de vidro e metal, ou as biodegradáveis. Utilize eco-bags em vez de usar a sacolinha plástica do mercado. Prefira as mercadorias de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente. O terceiro é reduzir. A vida moderna nos faz querer de tudo um pouco, ou muito. Isso é absolutamente desnecessário e às vezes destruidor. Quanto menor o consumismo, melhor para o nosso meio ambiente. Sem contar o favor que fazemos ao nosso bolso. O quarto passo é reutilizar. A mentalidade de substituir produtos em alta velocidade nasce com a revolução industrial. E traz em seu bojo a ideia de que apenas o novo é bom. O velho é demodê, ultrapassado ou estraga. Sabemos que isso não é verdade. Muitos produtos passaram a ser fabricados com vida útil menor, justamente para que haja uma nova compra e para que o sistema seja simplesmente realimentado com o seu dinheiro. E o último passo é reciclar. Um passo a mais no tópico reutilizar. Hoje é lei separar o lixo para que nossos dejetos não sobrecarreguem os aterros e diminuamos o nosso impacto. Há diversas maneiras de reciclar materiais, como a compostagem de matéria orgânica, os restos de comida e sua utilização em hortas caseiras e muito mais. Até a próxima semana!